Equipes da Polícia Militar Rodoviária e do DR se uniram para liberar parte de um trecho da BR-418 em Teoflotone. Na madrugada de hoje, um incêndio em uma vegetação às margens da pista atrapalhou o tráfego. O trecho a cerca de 14 quilômetros de Teoflotone na BR-418 ficou interditado nos dois sentidos durante parte da madrugada. Horas depois, pela manhã, com o apoio de equipes do DR, a rodovia já estava liberada. O comandante da Polícia Militar Rodoviária diz que o fogo que destruiu a vegetação pode ser de origem criminosa. Pessoas querendo aproveitar a aproximação do período chuvoso têm causado as queimadas. Infelizmente, essas queimadas atingem esses bambus e árvores às margens das rodovias. A queda desse material interdita as vias e aumenta consideravelmente o risco de acidentes graves. Em vários pontos, a BR-418 tem plantações de bambus no acostamento. Nessa época do ano, para a polícia, os registros desse tipo de ocorrência são comuns. No ano passado, com o apoio da imprensa, nós fizemos uma grande campanha, mas tivemos problemas. 2022 está sendo da mesma forma. Esse último aconteceu próximo a uma curva, no período noturno, interditou totalmente a rodovia. Os policiais militares conseguiram liberar parte da via e sinalizar para que no dia seguinte o DR conseguisse liberar devido à grande quantidade de bambus que estavam na rodovia. Após o corte dos bambus, animais foram vistos à beira da rodovia. Eles foram tocados para uma fazenda onde a porteira ficou aberta. A MGC-418 é a principal rota do turismo e do transporte entre Teóflotone e o litoral sul da Bahia, norte do Espírito Santo. São 177 quilômetros entre Teóflotone e a divisa da Bahia. E o que é mais importante é que muitas dessas propriedades rurais estão justamente à beira da pista. Ainda segundo a PM, um suposto descude de fazendeiros da região pode colocar em risco os condutores. Felizmente, detectamos há tempo, percebemos que a cancela estava aberta. Provavelmente alguém que passou de veículo acabou se esquecendo. Esses animais provavelmente rodariam pela MGC-418 e nas curvas poderia ter acontecido uma grande tragédia.